Fala galera, beleza? Queria vir aqui pra pedir um apoio a vocês e convidar todo mundo do Litoral Norte desde São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Marizias, Iliadela, toda essa região pra dar um apoio forte pra uma banda super maneira que a gente tem aqui uma pérola da nossa área que é o Sr. Bamba Os caras estão participando do concurso EDT Live e eles estão na reta final A premiação do concurso, os caras vão gravar um disco com a Sony Music e fazer um show em Portugal Então esse apoio é fundamental Vamos entrar lá no EDT Live e vamos votar porque os caras estão quase ganhando que é riqueza cultural da nossa área A Primavera dos Povos está junto com o Sr. Bamba apoiando e torcendo pros caras chegarem lá porque primeiro de tudo a união faz a força e não a segregação Valeu, Primavera, Sr. Bamba, correria! E agora é pulgado, aqui é melhor do que... E agora é pulgado, aqui é melhor do que...